Música Bom, vamos lá, nesse vídeo eu vou trazer uma dica bem legal Como encontrar o seu smartphone Android apenas batendo palmas Sei lá, esquecer em algum lugar, você anda meio esquecido ou é uma pessoa esquecida Isso aqui é bem útil Vou recomendar dois apps, o primeiro é esse, o localizador de telefone A tradução dele tá meio estranha, mas enfim Tem mais de um milhão de downloads A nota dele não é das melhores Porque o layout do app é horrível, realmente o layout é muito ruim Mas eu testei ele aqui e funciona muito bem Você bateu palmas, o celular faz várias coisas Você pode ativar o que você quer Ah, eu quero que ele vibre, toque um som e ative o flash Ou eu quero que ele somente ative o flash Ou somente vibre Eu recomendo que você ative a vibração e o flash Então, se ele estiver muito longe, você vai ver uma luz piscando Se ele estiver ali meio perto, sei lá, embolado no cobertor Você vai encontrar ele e ele tá vibrando O som eu não recomendo muito porque fica muito escandaloso Funciona bem O outro app é esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês Que é o Clap to Find Infelizmente ele tá com alta bem ruim atualmente Mas é um app bem antigo E pra você poder usar ele Você tem que ativar, se não me engano, uma permissão do Android Pra poder usar ele Eu uso ele, uso ele não, né? Eu já testei ele há muito tempo atrás Funcionava perfeitamente Eu não sei como que tá hoje Então eu vou recomendar esse aqui como segunda opção Caso você não goste do outro Mas o outro é melhor Apesar de não ter o layout Legal, né? Esse aqui tem um layout melhor Mas o outro é bem funcional Vou deixar o link pra download de cada um na descrição Fico por aqui, um grande abraço Até o próximo vídeo